Forone, o caderno que tem a sua cara Cara de menina, cara de menino, cara descolada Forone, cara de super herói, cara super animada O caderno que tem a sua cara Cara de velocidade, cara que aprende a lição Forone, o caderno que tem a sua cara Cara de escrever, cara de quem vai estudar, cara de quem vai pintar Forone, cara da galera, cara de quem sabe agitar Cadernos Forone Forone, o caderno que tem a sua cara Forone, o caderno que tem a sua cara Forone, o caderno que tem a sua cara Obrigado.